Boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês aqui no Fizzly. E é uma oportunidade que eu tenho aqui agora, que eu gostaria de apresentar para vocês, sobre uma evolução do nosso software LibreOffice, através de um trabalho feito por nós, da comunidade e da empresa Colabora, e a gente criou o LibreOffice Online. O que vocês estão vendo aqui agora, é o meu navegador, meu browser, onde eu tenho aqui uma apresentação, que é essa que eu vou passar aqui agora com vocês. E, esperando então que a conexão seja boa, nós vamos fazer essa apresentação diretamente no LibreOffice Online. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o LibreOffice, sobre o LibreOffice Online. Eu vou colocar em modo de apresentação, esse servidor, onde está instalado o LibreOffice Online, ele está em uma nuvem da Amazon, está provavelmente na Europa. Mas, eu já instalei uma máquina virtual aqui no meu notebook, e eu posso dizer que a latência, o tempo de trânsito das imagens, é praticamente a mesma coisa, ou seja, é bastante eficiente. O único momento que está sendo um pouquinho lento, é no início da apresentação, mas depois a gente vai ver o quanto, a gente vai sentir o quanto ele trabalha. Muito bem. Então, está aqui a nossa apresentação, e eu quero então falar para vocês, por que a tecnologia que a gente está utilizando, é uma tecnologia melhor, do que aquela que, originalmente, a gente estava trabalhando. que era botar todo um LibreOffice inteiro, pesadão, atrás de um HTML. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, a empresa onde eu estou trabalhando, e o Gustavo aqui também trabalha, a Colabora, é uma empresa especializada na área de desenvolvimento de software e código aberto. Essa empresa tem mais ou menos 80 consultores, e ela é baseada na Inglaterra, e tem vários consultores também aqui no Brasil, pelo menos três eu conheço, e os três vieram aqui para o Fisley. Tem gente na... Está distorcida aqui, mas... Isso já não é o meu... O problema do notebook. Temos desenvolvedores em todos os contos é lugar, temos desenvolvedores na Alemanha, tem gente na Itália, tem gente na Espanha, tem gente na França, tem gente na Inglaterra, é um total de pessoas, tem gente, inclusive, até no Japão, e nós trabalhamos de forma virtual. Ou seja, estamos em permanente comunicação via Hangout do Google, via chat, via e-mail, etc. Então, esse é o nosso conhecido LibreOffice, se vocês conhecem a parte desktop, ele está apresentado aqui, a gente tem várias aplicações. Eu não vou me detalhar sobre o LibreOffice, porque eu assumo, então, que você já o conhece. Bom, a Colabora, então, é uma empresa líder em consultoria de open source, tem nove anos de experiência, tem mais ou menos 80 colaboradores, e nós criamos há três anos atrás, em 2013, a Colabora Productivity, que é dedicado ao suporte empresarial do LibreOffice. É uma empresa que tem ali, seu corpo de técnicos e desenvolvedores dedicado ao suporte nível L3 do LibreOffice, ou seja, bugs, conceito de bugs, atualização de versão, manutenção, estabilidade, robustez, é um LibreOffice blindado que a gente oferece. Isso para empresas e para o mundo empresarial. Então, nós somos líder nesse suporte nível 3, e a gente inclui, então, a gente está dando suporte para a instalação de LibreOffice da SUSE. Muito bem, a gente também, dentro da Colabora, fomos os principais responsáveis pelos chamados filtros que permitem vocês lerem dentro do LibreOffice os arquivos da Microsoft Office. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Vocês conhecem o LibreOffice? Quem não conhece o LibreOffice aqui? Todo mundo conhece? Sim? Ok. Bom, então, rapidamente, é uma Suite Office completa. A gente consegue ler uma quantidade boçal de arquivos, arquivos de todos os formatos, CorelDRAW, a gente edita e lê PDF, Office da Microsoft, Vizio, já falei Corel, e um monte de coisa da Apple. A gente tem essa capacidade de ter bastante filtros de leitura de arquivos. É um software open source baseado eminentemente em padrões abertos, sendo o ODF o nosso padrão principal. Nós temos, então, várias aplicações, o Writer, o Calc, o Impressor, o Draw, e, aproximadamente, nós avaliamos em torno de 100 milhões de usuários no mundo inteiro e crescendo. Dentro do nosso trabalho de colaboração dentro do LibreOffice, a gente tem, aproximadamente, 2 mil commits no código por mês, feito não só pela colabora, mas também pela comunidade. Ou seja, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o LibreOffice é extremamente dinâmico e extremamente ativo, quase que frenético. Muito bem. O que é o LibreOffice online? Ele é o mesmo LibreOffice que vocês têm dentro da possibilidade de tê-lo dentro de um servidor, de um serviço de nuvens. E aí a gente vai ter todo o suporte de arquivos, a gente vai poder ler todos os arquivos que o LibreOffice lê, a gente vai poder visualizar os documentos, a gente pode visualizar e percorrer o documento até o fim, seja ele uma planilha, uma apresentação, como essa aqui que está passando aqui agora com vocês, ou então um documento de texto. Nós temos só três aplicações, a gente não botou as seis do LibreOffice, só três aplicações que estão ativas no LibreOffice online por uma questão de importância. A gente sabe que as três principais são apresentação, planilha, editor de texto. A gente pode editar, a gente está conseguindo editar dentro do navegador o nosso documento, a gente pode selecionar, pode adicionar conteúdo, pode remover conteúdo, pode copiar, pode colar. E a gente tem também a capacidade de edição colaborativa, ou seja, mais de uma pessoa trabalhando no mesmo documento, sendo que no momento agora, uma pessoa edita e as demais visualizam, até fazer o chaveamento onde alguém pode tomar a edição para si e o restante então vai passar a ser visualizador. Então essa é a nossa arquitetura. Muito bem, nós temos aqui uma imagem, eu vou mostrar depois desse blá 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 dessa palestra, nós vamos mostrar como ele está funcionando. então vocês estão lá no fundo, vocês vão querer depois chegar mais perto aqui para ver como é que ele está funcionando. Bom, esse aqui é a renderização de um documento de texto, a gente está vendo aqui uma apresentação, mas vamos mostrar com mais detalhes. Temos aqui mais um documento de texto, onde a gente já consegue inserir tabelas, inserir figuras, mover figuras, dimensionar figuras, remover linhas de tabelas, inserir linhas de tabelas e colunas, remover toda a tabela, formatar os fontes, formatar todas as características de edição e de renderização de fontes. O que mais? Temos a possibilidade também no editor de texto de inserir comentários, de inserir quadros, então, tudo isso está disponível. Ok? Ops, perdão. Então, como é que ele é feito? Quais são, o que tem por trás do LibreOffice Online? O LibreOffice Online, ele tem aqui, a gente teve que desenvolver um kit, um kit especial, que a gente chama de LibreOffice Kit, que é uma API simples, em C e C++ para o LibreOffice. Essa API, ela permite expor os filtros de formato de arquivos, ou seja, por isso a gente consegue ler tudo quanto é formato de arquivo. A gente, então, tem a possibilidade com isso de fazer indexação e extração de conteúdo, para você converter isso no HTML. a gente expõe a renderização por telhas, aí a palavra em inglês é tiles. Eu poderia ter traduzido melhor como azulejo, mas eu achei que ficou grande demais a gente falar azulejo, 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 então eu optei por telha. Agora, vocês me dizem aí se tem uma palavra melhor para dizer tile em inglês. Eu, por enquanto, estou usando telha, porque é um conjunto de quadradinhos que ficam lado a lado. então já estou dando aqui uma desculpa por usar um português equivocado. Bom, então essa renderização por telhas, ela converte os fragmentos de documentos em imagem. O que vocês estão vendo aqui é uma apresentação, mas quando a gente estiver no modo de edição, vocês não vão estar vendo fontes renderizadas pelo browser. Vocês vão estar vendo são telhas, quadradinhos de imagens que serão exibidas no browser. Na verdade, a tela do seu browser vai ser um conjunto de imagens. Ok? Muito bem. Outra coisa que esse LibreOffice Kit faz é expor, colocar em evidência, os eventos de edição e seleção. Ou seja, clicou no mouse, ele vai detectar e vai passar para o LibreOffice Kit. se clicou e se arrastou e selecionou, mesma coisa. Ela é simples, uma API simples que não tem link de edição e é totalmente abstrata, com point, estruturas opacas, um monte de blá 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 de ralador de bit. Não tem socket aberto, não tem plugin, a inicialização é super simples e as mensagens de erro são globais. e permite que você use essa tecnologia em mais de um dispositivo de exibição, inclusive dispositivos tipo tablet ou telefone de celular. Muito bem. Bom, sem ir muito em detalhes aqui nessa tela aqui, mas essencialmente cada usuário que abrir um arquivo dentro do LibreOffice Kit vai estar em um CH root. ou seja, ele vai ser isolado e o processo dele não vai ser visto pelo processo do vizinho. Então, isso é uma coisa bastante forte. Vai haver um cache de telhas para liberar os processos dentro do LibreOffice e você vai usar inclusive o próprio cache do seu browser para acumular telhas. Então, o tráfego que você vai ter é um tráfego diferencial, não é um tráfego intenso de uma renovação contínua, de toda a imagem. E ela tem também um front-end em JavaScript com base nesse software aqui, Leaflet, que é um software que eu acredito ser desenvolvido pelo pessoal da Mozilla. Ok? Então, originalmente, há cinco anos atrás, a ideia original do LibreOffice online era pegar o GTK, virar uma chavinha ali e fazer uma exibição em HTML. Só que isso aí, como o Gustavo Pacheco aqui, nosso amigo, testou exaustivamente, ele viu que não estava funcionando, aquela coisa era extremamente lenta, pesada e não dava vantagem. Então, de alguma forma, nós simplificamos todo esse processo de geração das imagens, elas são geradas no servidor e exibidas no browser como imagem com, obviamente, todo um molho de controle do conteúdo. Muito bem. Essa renderização por telhas, falando rapidamente sobre esse assunto, na verdade, é um processo que é muito usado, vocês devem ter visto isso no Google Maps. Se vocês pegarem o Google Maps, você vai ver várias telhas sendo preenchidas no Google Maps ou se pegar o Google Earth, vocês também vão ver esse processo. é o mesmo princípio e é dentro da mesma rotina. Isso é muito usado em celulares, várias aplicações também usam, o Firefox para o Android usa isso aí. Existem software de renderização de PDF que também usam esse tipo de tecnologia. Ela fica no servidor, o documento é renderizado em telhas de 256 por 256 pixels e é feito sob demanda. O cliente compõe um documento final baseado no Zoom e nas telhas disponíveis. Então, ele vai pegar do cache e vai montar esses quadradinhos até criar a imagem. Certo? E aí, depende das telhas disponíveis, porque se estiver no seu cache, ele vai reaproveitar, senão, ele tem que buscar o servidor. Algumas podem ser escalonadas, as telhas podem aumentar e diminuir de tamanho, em função do seu nível de Zoom, e aí, então, você tem bastante flexibilidade com isso. As telhas faltantes são buscadas no servidor, óbvio, onde é que ele vai buscar? Só pode se buscar no servidor. Então, faltou alguma coisa, ou saiu do escopo, ou saiu da imagem, ele vai buscar lá fora. E a seleção do cursor, a seleção e o cursor são separados, são processos separados rodando no browser, numa cabada de transparentes, desenhadas em cima das telhas. Então, tem uma imagem feita de telhas e por cima tem mais um plano onde serão atuados as coordenadas geométricas da seleção e do cursor. Muito bem. Ok. Bom, era só para mostrar como as telhas funcionam, mas eu vou mostrar ao vivo para a gente poder depois ver isso aí. A versão Android, tá, tem código compartilhado com o LibreOffice Online. Então, a versão Android é um app que vai usar o mesmo princípio do LibreOffice Online. E o trabalho de edição, de infraestrutura para edição de telhas, ele foi financiado pela The Document Foundation, que é a fundação que mantém o LibreOffice, no qual Gustavo Pacheco e eu fazemos parte. então, é a produtora, como é que eu vou dizer, a entidade mantenedora do LibreOffice. Ok, então foi implementado pela Colabora sobre o contrato. Por que foi feito isso? vocês podem dizer, poxa, mas estão contratando a empresa para poder fazer implementação de um software livre? É, é o caso, porque a tecnologia é tão esotérica, digamos assim, então, que a gente não conseguiu um grupo de voluntários que se interessasse pelo assunto. e como a gente achou dentro da Document Foundation que era importante isso andar para frente, então, foi feito um orçamento, foi feita uma chamada para desenvolvimento, a Colabora pegou e desenvolveu, então, toda essa parte. E é, se tornou a infraestrutura para a edição de documentos online. Muito bem, aqui a gente viu algumas coisas do LibreOffice para Android, tá, mas vamos lá logo ver como é que ele funciona, tá. Então, aqui, ó, eu vou dar um ESC, veja bem, eu rodei essa apresentação, tá, no LibreOffice Online, tá, o servidor, como eu falei, está lá na Europa, na nuvem da Amazon, tá. Muito bem, está aqui, então, o meu Impress Online, tá, vocês estão vendo aqui, nós temos uma barra lateral, vocês devem reconhecer que isso aqui é o editor de apresentação, tem uma barra lateral, no qual eu vou conseguir ver todos os meus slides, tá, eu vou rolar isso para baixo, e eu vou ver os meus slides aqui, tá, eu posso selecionar, e vocês viram como é que as teiras vão sendo montadas, tá, tá, tá lento? Não? Tá rápido? Também não tá? Tá, então, eu vou, eu vou mudando aqui, tá, só para vocês sentirem, tá, como é que ele vai atualizando as telhas, tá, então, é nesse processo todo, ele já, quando ele atualiza as telhas aqui, ele está buscando lá no meu servidor, se eu voltar para o slide anterior, tá, olha como é que foi rápido, por quê? Adivinha por quê? Estava no cache, tá, então, esse é um processo onde, evidentemente, o cliente, que é o browser, vai começar a ajudar vocês nessa latência de trabalho, tá? Muito bem, eu tenho aqui, em cima, eu sei que está difícil de ver, mas, eu tenho uma, uma barra de menus, que eu, particularmente, traduzi para português do Brasil, ou seja, já está igualzinho ao que é o LibreOffice, tá, então, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, eu tenho a ajuda, e, o sobre, tá, então, ele aqui vai, obviamente, criar uma div, tá, essa div aqui, eu vou colocar essas informações, então, eu estou aproveitando, JavaScript com, com, com HTML, para, melhorar o meu trabalho aqui, né, é, eu posso, aqui, salvar esse arquivo, posso imprimir esse arquivo, o que que ele vai fazer, quando vai imprimir? Ele vai mandar, tá, ele vai gerar um PDF, e mandar para o, para o browser, né, tratar a impressora do browser, tá, é isso que vai acontecer, posso, é, ver aqui, o histórico de revisões, tá, ou posso fazer download, tá, eu posso fazer download, nesses formatos aqui, eu sei que está pequenininho, gente, mas aqui está escrito, PDF, ODP, que é o ADF de apresentação, Microsoft PowerPoint 2003, ou Microsoft PowerPoint 2010, tá, então, o PPTX, PPT, PPT, eu consigo baixar, essa apresentação, tá, muito bem, é, tem aqui, a possibilidade, de fazer, outras operações, com, os meus slides, tá, deixa eu ver aqui, tem que primeiro, tirar, né, eu posso, aqui tem operações, que eu consigo, pelo botão 2 do mouse, fazer algumas operações aqui, eu acho que, inclusive, inserir tabelas, inserir linhas em tabelas de impressa, ainda não foi ativado, então, não é um bom exemplo, e eu tenho uma barra de ferramentas aqui também, desculpe de passar, ter passado voando, mas, é uma barra de ferramentas mais simples, que permite operações triviais, do tipo, tornar negrito, tornar itálico, trocar a cor da fonte, trocar a cor do, 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 do fundo, os alinhamentos do texto, é, numeração de listas, ou listas não numeradas, e eu posso inserir imagens também, tá, então, é um processo, assim, bastante simples, que interage com, o nosso, LibreOffice. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, embaixo, perdão, pessoal, embaixo aqui, eu tenho a possibilidade de aumentar o zoom, tá, então, se eu apertar o zoom aqui, eu estou aumentando, a disponibilidade de visualização, deixa eu ver aqui, que eu não sou muito familiar com, posso aumentar aqui o zoom, posso diminuir, também, vocês verem, vocês talvez não tenham conseguido perceber aqui, mas eu não estou perdendo qualidade, de renderização de imagem, tá, então, não se trata de você começar a ver pontinhos, que é aquele aliasing que normalmente ocorre quando você tem uma resolução em excesso, tá, então, isso tudo é recalculado dentro do, dentro do, das telhas, tá, e reenviado, tá, outra coisa, eu tenho um botão aqui, obviamente, que me coloca o zoom em 100%, bom, é, isso aqui é um bug, tá, está vendo essa linha preta aqui, né, é um bug, tá, e eu já ouvi dizer que o pessoal gostou do bug, tá, então, se eu tirar, o pessoal vai estranhar, e, consertamos o bug, como não, deixa o bug, isso é um detalhe assim, é que a gente realmente tem que, quando a gente vai fazer o controle de qualidade, a gente tem que prestar atenção, isso pode até passar desapercebido como detalhe, mas, quando a gente realmente tem o LibreOffice normal, ele não tem essa linha preta aqui, tá, muito bem, então, eu mostrei aqui a apresentação, né, é, e agora eu vou fechar essa apresentação, vou abrir um outro arquivo qualquer, esse aqui, ó, na verdade, o que eu tenho aqui, inclusive, aproveitando essa imagem, tá, mostrar para vocês que nós somos, que a gente conseguiu fazer uma integração entre o LibreOffice Online, tá, e o OneCloud, então, o LibreOffice Online, ele, na verdade, é uma pequena aplicação que a gente fez, para utilizar, utilizando a infraestrutura do OneCloud, quem tiver, OneCloud instalado no seu trabalho, tá, pode baixar o software, né, só baixar o software, compilar, eu não sei como se faz, não é, a integração não está assim, muito bem documentada, mas vai ter que dar uma certa relação, para poder, botar para funcionar, tá, e, se você tem outra aplicação, seja ela Zimbra, seja ela, ó, fresco, não sei o que, é possível fazer, então, o plugin, desses aplicativos, para acionar o LibreOffice, tá, bom, eu tenho essa tela aqui, né, se eu sair dessa tela aqui, voltar para o, para o, do meu OneCloud, tá, vocês vão reconhecer, tá, vocês vão reconhecer, que aqui está o OneCloud, tá, bonitinho, versão 8, que a gente tem por enquanto, a gente está trabalhando na versão 9, tá, e aí, lá nas aplicações do OneCloud, eu vou abrir aqui, tá, eu clico aqui em Colabora, tá, online, e aí eu tenho as minhas aplicações, tá, bom, eu tenho três tipos de aplicações, texto, é, texto, planilha, né, e eu posso, então, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, eu estou abrindo aqui, um documento de texto, de novo, pessoal, desculpe, mas isso aqui é um bug, tá, apesar de muita gente gostar, ainda é considerado um bug, né, mas, vocês estão reconhecendo aqui, que nós temos um documento perfeito, onde a gente, inclusive, pode colocar comentários, né, tem tabelas, né, eu consigo fazer toda a edição, eu posso aqui, se vocês quiserem, para, vamos aumentar aqui um pouquinho, eu vou digitar aqui, tá, para vocês verem qual a resposta do sistema, tá, Então, essa é a velocidade de digitação que vocês têm com o LibreOffice Online no momento, tá, tá devagar, tá rápido, tá aceitável, E outra coisa, enquanto eu estou aqui editando, tá, eu posso ter um número não definido de pessoas, vendo esse documento enquanto eu edito, tá, e aqui embaixo eu tenho uma, eu tenho aqui um botão, que eu posso clicar e capturar a edição, aí, se você estiver fazendo uma edição colaborativa, você vai ter que ter um canal de comunicação, dizendo, vou, vou pegar a sua edição, vou complementar aqui, então, por enquanto, é isso que nós temos em termos de colaboração, o próximo passo é as pessoas, todas elas se editarem ao mesmo tempo, tá, Então, essa aqui é a nossa velocidade de edição, eu vou mostrar alguns outros exemplos, tá, eu vou selecionar esse texto, Ainda posso pegar uma imagem e movê-la, vou mostrar aqui. Ele redesenha, né, você move a imagem, a gente vai habilitar também a distribuição do texto em torno da imagem, eu posso redimensionar a imagem também, por enquanto é só na proporção, mas, deixa eu ver aqui, capturar, e ele redesenha as telhas com distribuição do texto, aqui não ficou muito legal, por conta de que ainda não tenho como fazer controle da distribuição do texto em torno da imagem, tá, mas, vocês estão vendo aqui que ele está fazendo todo esse trabalho de renderização, e é praticamente perfeito no sentido que é exatamente o que vocês teriam dentro do desktop, tá, bom, voltei aqui, ops, não, isso aqui é o nosso servidor de teste, tá, não é o servidor de demonstração, não, a gente está aqui vivendo em cima do fio da faca, tá, então, muito bem, cheguei aqui, cliquei, vou selecionar, e aí eu posso, aqui eu posso então tornar ele negrito, posso aumentar o tamanho da fonte, vou só mostrar alguns exemplos aqui, né, de que que eu posso fazer, vocês veem todo o processo de atualização de telhas, tá, que está andando aqui, tá, e assim, e assim por diante, né, estamos aqui, então, mostrando aqui como é que a gente pode utilizar um documento dessa, dessa natureza, tá, muito bem, dito isso, tá, só me falta, se tem alguma dúvida de como fazer a edição do documento, interajam comigo, por favor, se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição para responder para vocês, tá, porque senão eu vou mostrar como é que funciona uma planilha, tá, e uma planilha, não é muito mais diferente do que isso aqui, exceto que é um tabelão, a gente já sabe disso, tá, vou fechar aqui, né, e abrir, por exemplo, essa planilha aqui, né, tempo de abertura de planilha, tá, a gente tem aquela bolinha rodando, tá, essa bolinha rodando é com, eu só espero que ele não esteja atualizando o servidor exatamente agora, tá, porque, 19 horas, será que eles fizeram alguma coisa, deixa eu só atualizar aqui, tá, vamos tentar aqui abrir de novo, ver se não vai reclamar, bom, tentar ver se a gente consegue abrir uma planilha menos pesada, demonstração em público, a gente, ah, tá aqui um problema de conexão, então, deve ser isso que, é, perdi a conexão aqui, pessoal, então, bom, é, por algum motivo aqui, eu, eu perdi a conexão, mas, eu ia mostrar para vocês a planilha, tá, a edição de células, a possibilidade de fazer todo o trabalho de decoração, da planilha, nós temos também, possibilidade de colocar comentários, acrescentar planilhas, remover planilhas, né, como? perdão? desenhar gráficos, nesse momento, ainda não está habilitado, tá, mas ele, ele consegue, por isso que eu estava querendo mostrar, se você tem uma planilha que já vem com gráficos, tá, ele vai mostrar, se você atualizar os dados do gráfico, ele vai, os dados da planilha, ele vai atualizar o gráfico, nesse momento, a gente ainda não habilitou, o, o comando para inserir um gráfico, tá, entretanto, o que eu acho que é importante, ressaltar o seguinte, é, essa interface que vocês estão vendo aqui, que eu expliquei, com aquele negócio de C++, Rolly Flat, LibreOffice Kit, é toda uma casca, tá, que está em volta, do LibreOffice, e o LibreOffice é tudo organizado, através de comandos, que a gente chama de comandos uno, tá, quem conhece o LibreOffice, já deve ter ouvido falar essa palavra, na verdade, os comandos uno, são os comandos que você vê, essencialmente, nos botões e nos menus, tá, salvar, abrir, essas coisas assim, são comandos uno, então, a nossa interface, a gente está, nesse momento, estudando, de forma a, progressivamente, colocar para fora, esses comandos, tá, ou seja, nas versões que vão seguir, deve haver outros elementos na interface gráfica, mais botões, ou mais opções de, de comandos, para que possam fazer aparecer, é, todos os demais comandos uno, que a gente tem, dentro do LibreOffice, é um, essa aqui é a versão 1.0, que eu estou mostrando para vocês, tá, a versão realmente, que é a primeira, que a gente está disponibilizando, tá, e a ideia, então, é que isso vá, aos poucos, ganhando a flexibilidade, a funcionalidade toda do LibreOffice, que não é pouca coisa, vocês sabem disso, né, então, é, é, é nisso aí. Eu lamento, pessoal, eu estou realmente com um problema de conexão lá, tá, é, não sei se vai voltar, parece que vai voltar, bom, me devolver alguma coisa, é, deixa eu abrir uma, clarir, outra planilha, ver se ele consegue, me devolver alguma coisa, bom, pode estar intermitente, mas, nós, colocamos ali, nós temos todas as fórmulas, né, de planilha, né, aquelas funções, aquelas 500 funções, temos, temos, os alinhamentos, inserção de coluna, inserção de linha, inserção de planilha, tudo isso está, disponível já nessa versão 1.0, tá, diga. Pode, pode, eu praticamente já, é, é, o que eu vou fazer, é, 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 Obrigado. Obrigado. Tá. Então, aí a resposta é direta. Extensões, não. A segunda resposta, macro, talvez. A primeira coisa que eu fiz quando comecei a trabalhar nisso aí, para controle de qualidade, é carregar uma planilha com macros. E, obviamente, a macro não rodou, porque não tem o comando 1 que faz a macro sair para fora. Então, e até por uma questão de, talvez, de priorização, isso não foi evidenciado. Outra coisa que eu já posso antecipar também, que a gente ainda não tem todos, a parte de formulários disponível, ou seja, campos de formulários que podem acontecer dentro do documento de texto, ainda não está habilitado. Isso requer ainda mais desenvolvimentos. Entretanto, a gente trabalha bem com os campos. Se você tiver campos dentro do... Por exemplo, o índice aqui foi feito através de um campo, e é possível fazer a atualização do índice. Tem que ver isso aí direitinho. Mas, aos poucos, Gustavo, a gente vai colocando aquela interface extremamente rica do LibreOffice em disponibilidade para... Outra coisa também que é possível é o seguinte, como o software é livre, nós estamos usando o on-cloud por uma questão de praticidade, que é um software que todo mundo conhece, tem bastante sucesso em várias instalações, é feito em PHP, é software livre, então foi fácil fazer essa integração. mas pode ser feito via, sei lá, o Zimbra, ou outro software livre que... Eu imagino, por exemplo, que seria um... Olhando aqui para o Carvalho, né? Estou vendo assim que... Hein? Machado? Machado, perdão. Viu? Carvalho ainda... Mas... Não, não, não. Pois é, mas eu imagino que seria uma solução interessante para ser agregada a um Expresso, por exemplo, tá? Você ter o plugin do Expresso que acionasse o LibreOffice aqui, né? E... E dali, então, a gente... A gente também tem outro desafio que é... Porque o LibreOffice também evolui, né? Então, a gente está na versão 5.1, a gente vai lançar a versão 5.2 provavelmente semana que vem ou depois, tá? Esse aqui é a versão 5.1. Então, tem o trabalho também, na hora que a pessoa contrata, colabora, de garantir a manutenção, né? De que o software seja compatível com o do desktop, né? Porque aí a gente coloca... Colabora que está... O desktop que está aqui atrás, né? O LibreOffice que está aqui atrás, ele é compilado com uma série de parâmetros específicos para a situação do LibreOffice Online. Então, é por aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga. Eu não tenho esses números ainda, tá? A única coisa que eu poderia te dar, assim, aproximadamente, tá? É que a gente está gastando de 150 a 200 MB por cliente, por usuário, tá? Que é... Hein? De RAM. Disco... Disco aí... Não sei. Na verdade, como é... Se agarrote, né? E com... Eu vi lá dentro, dentro do software, que você faz, inclusive, um link de hardware, né? Um link... Não é um link simbólico, é o outro. Aquele link... Então, na verdade, você usa um só, colabora, mas ele trabalha para vários usuários, né? Quer dizer... São processos diferentes, usando o mesmo... O mesmo fonte no disco. Mas, isso é um detalhe pequenininho, porque, no fundo, não é bem ali que vai pegar. Mas, vai pegar, sim, na administração de um parque maior, onde aí vai ter que ter toda a engenharia de Linux, né? E distribuição de carga, que terá que ser calculada e avaliada pelo SIS Admin, aí, da instalação. Quando se trata de milhares, né? Ou de centenas, já não dá para ficar dando só a PT Get e Download, entendeu? Tem que fazer outra coisa. Aí, tem que fazer engenharia. Diga. Se eu quiser, houve algum problema relacionado ao navegador de salário de Linux, por exemplo, alguma procuração ao seu programa? Ah, muitos. Na hora que você mergulha no mundo do Microsoft Edge e do Internet Explorer, aí, é IF e Internet Explorer, você tem que reescrever quase tudo, né? Então, na verdade, a gente dá o pleno suporte para o Chrome, o Firefox, o Microsoft Edge está razoavelmente bom, não tem dado... Ele parece que é bem alinhado em termos de padrões, né? E são os três principais que nós temos trabalhado, né? Fiz alguns testes com ópera, mas também não vi nenhuma dificuldade, mas o que mais deu problema foi o Internet Explorer. Então, infelizmente, pessoal, o Internet Explorer é um candidato péssimo para... Se puder usar o Firefox no lugar, seria até melhor, tá? Se isso for problema, lamento, né? Mas vamos achar outra coisa. É Chrome. Chrome funciona maravilhosamente bem, né? Chrome é um navegador rápido. Mas, sim, nós tivemos bastantes problemas. Você acha que está tudo funcionando bem no Chrome, no Firefox, quando você passa para o Internet Explorer, sai tudo fora de esquadra, né? Então, aí tem que ir lá e fazer as coisas. A outra coisa é... Sim, uma das primeiras coisas que eu testei e botei à prova é carregar planilhas monstro. Aquelas planilhas idiotas, que é um tabelão de banco de dados com centenas de milhares de linhas, tá? E aí você carrega o negócio e, obviamente, não há santo que aguente um negócio desse, tá? Então, dá, sim, dá problema. E os problemas não eram tanto do LibreOffice em si, mas eram que as telhas não estavam sincronizando adequadamente. Então, tivemos que fazer um trabalho bastante extenso para sincronizar as telhas com o layout da tabela da planilha. Então, isso também deu trabalho. Fora milhões de detalhes, né? Aqui eu tinha mostrado para vocês uma barra preta, né? Uma linha mais grossa, né? Que muita gente disse que não era bug, mas eu digo que é bug. Às vezes você não percebe de primeira, mas tem detalhes assim que têm que ser corrigidos, porque, na verdade, eles acabam se propagando depois, né? Então, você troca a cor da letra, vai digitando, a cor não muda. Por que não muda? Ah, tem que ver lá dentro por quê, entendeu? Tem um... Faz parte. Esse é o trabalho do desenvolvedor, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Diga, machado. Pode falar. Obrigado. Bom, na verdade, eu tenho três perguntas. Eu sei que o tempo está acabando. Se alguém tiver mais perguntas, se você quiser passar na frente, fica à vontade. Vou fazê-las na ordem que eu gostaria, de preferência, que eu gostaria de ver respondidas. Você falou da versão, do lançamento próximo, da versão 5.2 do LibreOffice. Hoje, o projeto online já é integrado e é parte do projeto LibreOffice? Quer dizer, tipo, se amanhã tem uma versão 5.3, 5.10, 5.50, quebrar o online. Ela não lança enquanto não consertar? Segunda pergunta. Você chamou a atenção da... que não fica quadriculado, a resolução é recalculada automaticamente com o zoom e tal. Se na minha organização eu tiver documentos que eu sei que são complexos e vão demorar, eu tenho a opção de escolher, deixar o Tyler renderizado de forma mais assíncrona? E a terceira pergunta... O copiar e colar fora do browser. O documento que a gente faz upload e download, a gente imagina que está seguindo o ODF e o que se imagina, o que já se viu, do que foi demonstrado até agora, é que é 100% compatível. É o padrão mesmo implementado. Mas, em outras suítes online de escritório proprietárias, Google, Zoho, etc., os usuários têm muito problema de copiar uma coisa no LibreOffice ou no Office ou num texto qualquer ou numa apresentação e colar aqui e quebra tudo. Já tem alguma... Essa última... Pelo menos de LibreOffice para LibreOffice online. e não precisa falar de... Então, qual é a primeira pergunta? Só me lembra... Ah, se eles são integrados. Sim, se você baixar, se você fizer o Git Pool do software do LibreOffice, ele vai vir lá um módulo chamado LibreOffice Kit. LibreOffice Kit. Então, sim, o LibreOffice vai estar sincronizado com o LibreOffice Kit. Entretanto, ele não está... Como é que eu vou dizer? Integrado no OnCloud. A integração do OnCloud é feita pela Colabora. Mas, existe uma versão autônoma que você pode rodar o LibreOffice online e ele vai te mostrar mais ou menos aquela interface que eu te mostrei aqui, com ícone zoom um pouquinho diferente, mas com a mesma coleção de features. Então, sim, o software é todo ele aberto e ele está dentro do LibreOffice normal. A segunda pergunta foi sobre... Bom... Deve haver... Eu confesso para você que nós nunca mexemos na configuração... Eu nunca mexi na configuração da quantidade de tiles, de telhas, que vão ser atualizadas, nem o tamanho da telha, mas isso é um parâmetro que está na instalação. Com certeza, esses 256 não apareceram sozinhos. Alguém deve ter colocado 256 ali. E deve ser um equilíbrio entre a velocidade da rede, a latência, porque se a telha for muito grande, de repente ela demora muito mais e o efeito é ruim. Se ela for pequena, de repente o efeito é pior, porque ele é no sentido inverso. Então, é um equilíbrio ali que foi colocado para que a gente possa fazer essa transição sem problemas. Finalmente, copiar e colar, efetivamente eu acho que copiar do desktop e colar no browser não está sendo possível agora. Não está sendo possível. Entretanto, colar do browser para dentro do browser, isso está sendo possível. Isso eu posso mostrar aqui que eu posso copiar uma determinada sessão e colar no outro. Eu posso, inclusive, se não me engano, eu vou ter que testar isso depois, colar num outro documento. copiar, fechar o documento, abrir um outro e colar. Tem que ver se isso vai funcionar direitinho. Então, espero ter respondido suas dúvidas aí. Mais alguma aí, pessoal? Como? É, você pode abrir mais abas e pode... Eu acho que... Eu não sei se você vai precisar fazer um login ou não, mas numa segunda aba você pode abrir um segundo documento. Você pode ter mais de um documento aberto ao mesmo tempo. Aliás, eu vou fazer um pequeno teste aqui para ver se, tendo duas instâncias, eu consigo ver ele funcionando. Porque eu não sei se... hoje são quase oito horas, deve ser uma hora da manhã na Europa, e eu não sei se vocês não estão fazendo alguma manutenção aqui, porque estava funcionando muito bem, mas, de repente, começou a ficar devagar para caramba. Então, dez minutos, eu sei, estou na hora aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu queria botar duas instâncias do mesmo documento, eu editando de um lado e o outro aparecendo a edição. mas eu acho que aqui agora estou... Primeiro, o nosso amigo ali está me apertando e segundo... Acabou já? Ah, então acabou. Então, lamento, pessoal, mas vou ficar devendo essa aqui. Ok? Obrigado, Itál. Pessoal, não vai embora ter um sorteio de CUIA Libriops. essa CUIA aqui é única, não existe em nenhum outro lugar, tá? Não precisar de um voluntário. Você vem aqui. Me dá três números de um a vinte. O pessoal fica no lugar onde vocês estão. Jói? Me dá... Sete. Sete. Onze e dezoito. Onze e dezoito. Senta no teu lugar lá. Sou sete. Olha aqui, eu vou contar assim. Jói? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui da brusa preta. Pode vir pegar aqui, a tua CUIA aqui. Olha aqui.